Guga na voz, o mais original Mel da Gaiola, fala pra eles ter que respeitar o mano A pilantra mandou mensagem, não me esqueceu não Ela tá arrependida, quer dormir com seu pritão Clima bom, gostosinho, do jeito que elas gostam Calma, escolhe a posição que tu adora Tempo frio, clima bem, pra dormir com o meu ex Nada me bateu saudade das loucuras que nós fez Ela pensa nem bem no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Vem se eu do leite, pra cuidar, eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o pretão Tafa no rosto, sogui na costela, safado gostoso do sexo No carro, na rua, na praia era foda De lado, em cima, tava piroca De lado, piroca, em pé, piroca No carro, piroca, na praia, piroca Tafa no rosto, sogui na costela, safado gostoso do sexo Gelado, em pé, com a capa, piroca Tafa, 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 com a capa, piroca No carro, na rua, na praia era foda Guga na base Tempo frio, clima bom Pra, pra, pra Pra doce, pra Dá licença Tempo frio, clima bom Pra doce, pra A pilantra mandou mensagem, não me esqueceu não Ela tá arrependida, quer dormir com seu pretão Clima bom, gostosinho, do jeito que elas gostam Calma, escolha a posição que tu adora Tempo frio, tima bem, pra dormir com o meu ex Do nada me bateu saudade das loucuras que nós fez Ela pensa nem bem no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Vem esse ouro, leite, vai curando, eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o pretão Tapa no rosto, soguindo a costela, safado gostoso do sexo Num carro, na rua, na praia era foda De lado, em pé, me tacava piroca De lado, piroca, em pé, piroca Num carro, piroca, na praia, piroca Tapa no rosto, soguindo a costela, safado gostoso do sexo De lado, em pé, me tacava piroca Soguindo a costela, soguindo a costela Tapa, 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 cova piroca Num carro, na rua, na praia era foda Guga na base Dá licença Pra descontar meu ex Tempo e frio, clima bem Pra descontar meu ex